Ele já falou, hein? Eu não ouvi, mas está rolando já. Por favor, amor. Eu não ouvi, mas está rolando já. 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 Daivã significa vários tipos de esforço, ou seja, a função dos ares vitais como o ar que entra e sai. Daivã significa antarame, ou inspirador, interior de todo. Estas são as cinco causas da ação. As cinco causas da ação mencionadas no verso anterior são explicadas aqui em detalhes. Deve ser entendido que a palavra adistanam, neste verso, significa este corpo. Pois, a ação só pode ser realizada como uma alma condicionada se encarna, ou se torna corporificada. A alma situada neste corpo é chamada de atuante, ou agente, porque é ele que executa a ação, karma. Ainda que, na realidade, a alma pura não tem nada a ver com a ação. Apenas, devido a seu falso ego, ele pensa ser atuante. Dessa forma, ele se torna o desfrutador dos resultados de suas ações. Portanto, a alma é chamada tanto de conhecedora quanto de atuante. Isso também é mencionado nos Shruti. Na verdade, é a alma que vê e age. Prajna Upanishad 4.9 Vedanta Sutra também declara A alma é verdadeiramente a conhecedora. Brahma Sutra 2.3.17 Karta Shastrapata A jiva é entendida como sendo atuante, como confirmado nas escrituras. Brahma Sutra 2.3.31 Todas essas afirmações substanciam a conclusão acima. Os sentidos são os instrumentos utilizados para realizar as ações. A alma executa vários tipos de trabalho somente com a ajuda do sentido. Cada atividade envolve um esforço separado, mas cada atividade depende da sanção de Parameshona, que está situada dentro do coração de todos, como testemunho, amigo e controlador. Portanto, apenas Parameshona é a causa suprema. Aqueles que são inspirados por uma personalidade exaltada e aperfeiçoada, que está totalmente familiarizada com as conclusões das escrituras e também por Parameshona, são capazes de determinar qual ação é obrigatória para eles e quais não são. Assim, eles se engajam em prática de bhakti, que muito rapidamente alcançam o destino supremo. Eles não estão atados pelas reações de suas boas ou más ações. Essas são as cinco causas de qualquer ação que a gente executa. Corpo, atuante, sentidos, vários tipos de esforço e antariano. Atuante é a divatma, corpo, material, sentidos, tipo de esforço e quem dá a sanção é antariano e o paramato. Cinco causas de qualquer ação. Aqueles que são inspirados por pessoas, ou seja, por um mestre espiritual ou por alguma personalidade exaltada, ou seja, faça perguntas a ele ou é inspirado por ele, que pode entender qual ação é apropriada para ele e quais não são. Por isso que sem fazer perguntas ninguém pode fazer a ação correta, de acordo com a situação dela. Ela vai conseguir ver. Nas escrituras, em termos gerais, mas para cada um, cada situação, existe uma ação apropriada. Sem inspiração dessas personalidades, ninguém pode compreender o que é bom e o que é ruim para ela. Por isso a necessidade de sempre perguntar. Antes de fazer qualquer coisa. Deve olhar, consultar, guastiná-las e escritura. No contrário, aí tem que pegar a reação daquela ação. A gente vai sob a guia, sem falso ego, aí não existe fruto, ou seja, não existe reação. A reação é obrigatória para eles, quais não são. E assim engaja na prática de bacto. E só dessa maneira que a gente pode progredir. Falou aqui no final desse comentário. Se age independente, ninguém pode progredir. De acordo com a mente e o falso ego, de age... De acordo com isso, ninguém pode progredir. Dúvidas? Não, Prabhu. Verso 15. Verso 15. Estas são as cinco causas por trás de qualquer atividade correta ou incorreta que uma pessoa execute com seu corpo, fala ou mente. E valeu, não? Vavano Vada. Existem três tipos de ação. Ação realizada com o corpo, ação realizada pela fala e ação realizada pela mente. Esta ação pode ser novamente categorizada como virtuosa ou impiedosa. Estas são as cinco causas por trás de qualquer atividade correta ou impiedosa. Estas são as cinco causas por trás de qualquer atividade correta ou impiedosa. Estas são as cinco causas da ação. Esses três tipos de ação realizadas com o corpo, pela fala e pela mente. Você vê na era de Kali, fala nas escrituras que aquelas más ações pela mente, elas não contam com o mau karma. O problema é que se não tomar cuidado, uma hora fala. Através da fala já pega o karma. Alguém fala coisas desapropriadas ou xinga alguém, ou palavra grossa com alguém, aí tem que pegar o fruto depois. Ou mente para alguém, zomba de alguém. Ou critica a devota ou a estrava, aqueles que são sinceros. Ela tem que pegar o resultado daquela ação que ela fala. E se alguém a realiza com o corpo, seja bom ou ruim, também tem que pegar o fruto, seja virtuoso ou impiedoso. Ela mente, fala e corpo. Por isso que deve controlar a fala. A primeira coisa, vachô, vegão. Maná, sacroda, vegão. Primeiro vachô, vegão. Controlar a fala. Como controla? Recitando, harinama. Falando sobre toques espirituais, fazendo amizade com o devoto, tomando uma rapachada. A língua é controlada. A língua não tem vértebra. Ela é difícil de ser controlada. Nessa era de Kali, real silêncio é falar sobre Cristo. Ou cantar as glórias de Cristo, ou das escrituras, instruções das escrituras. Isso é real silêncio. Fazendo isso, é possível controlar a língua. Pela língua, Sita Devi foi sequestrada. Ela falou para Lakshmana. Quando Lakshmana falou, não fala para Rama aí. Não deixe Rama aí buscar esse presente, o veado dourado, que apareceu na floresta. Rama foi buscar o presente e Lakshmana falou. Eu vou ficar aqui com você, protegendo. Senão tem perigo de alguém vir e sequestrar. Ela começou não controlando a língua. Começou a criticar Lakshmana. Você não vai lá salvar seu irmão? Rama tinha gritado na floresta. Só parecia que estava ocorrendo perigo. Lakshmana sabia que se largasse ela, tinha perigo dela ser sequestrada. E sabia que Rama podia matar qualquer um. Ou seja, não tinha perigo. Só que o demônio fingiu a voz de Rama para isso. Aí Sita falou, agora você está aproveitando seu irmão fora para tentar alguma coisa comigo? É isso? Quer ficar junto comigo? É isso? Falou sim para Lakshmana. É isso. Por essas palavras, Lakshmana foi e Sita foi sequestrada depois por Rama, porque não controlou a língua. Isso é um exemplo de como alguém deve controlar a língua. Pela língua, Draupad também foi despida. Ela chamou Durildan de cego, cego externo e internamente. Por isso, eles tentaram despir ela na Assembleia. Falta de controle da língua. Então... A fala também. Deixar essa ação pela fala com o corpo, pela mente. E aí? Pode ser caracterizada de forma virtuosa ou impiedosa. E as causas também são aquelas. Falou corpo, atuante, sentidos, vários tipos de aspectos. Corso e Antadiano, que é Deus no coração, que sanciona. Sem a sanção de Deus, ninguém pode fazer nada. Então, eles sancionam. O homem propõe e Deus dispõe. São as cinco causas, esses três tipos de ação. Pergunta aí. Pergunta aí. Dezesseis. Dezesseis. Apesar disso, o tolo, cuja inteligência é impura, não pode compreender isso apropriadamente e pensa que apenas ele executa todas as suas ações. Vou ler mais um aí, Lava. Bhavanu Vada. Sri Bhagavan diz que apesar destas cinco causas estarem por trás de toda a ação, aquele que vê a alma pura, a entidade viva, que não tem associação com a matéria, como sendo o único atuante, é tolo devido à sua inteligência impura. Ele não vê apropriadamente. Na verdade, tal pessoa ignorante é cega. Prachikavrit. Uma pessoa ignorante não pode compreender que uma entidade individual separada conhecida como Paranatma está situada em seu coração como testemunho, controlador e amigo, regulando todas as suas atividades. Apesar do corpo, o atuante, os vários esforços e os sentidos serem as causas materiais da ação, a causa proeminente é Paranatma. Então, a pessoa deve ver que Paranatma, que está situado dentro de seu coração, é a causa suprema da ação, e não que apenas estas quatro causas materiais concluem uma ação. Aqueles que são incapazes de viver desta maneira, pensam que é eles que executam a ação, e assim eles permanecem sempre agitados. E se a gente pensa que é só a gente que executa a ação, ou só a alma, ou só os sentidos, a gente é chamado de ignorante. O principal disso é Deus. Se Deus não deixar, ninguém faz nada. Ele controla tudo. Ele sanciona. Se ele não sancionar, ninguém pode fazer nada. Se alguém quer matar alguma pessoa, e Deus protege essa pessoa, ninguém pode fazer nada contra ela. Se o mundo inteiro protege uma pessoa, e Deus quer matar ela, então ninguém pode proteger. Deus vai fazer aquilo. O principal é Deus. Se alguém fala que é só ele que faz a atividade, então, conhecido como ignorante. A causa proeminente é Deus no coração. Ele que sanciona, ele que deixa. O homem propõe, Deus dispõe. Pelo livre-arbítrio, ele deixa. Se ele não deixar, ninguém faz nada. Mas o livre-arbítrio, quem usa é a gente, a alma individual, através dos sentidos. seja ele da mente, fala, ou o corpo, ele age assim. A gente age assim. Quem deixa, é Deus que está no coração. Sanciona essas atividades. E quem dá vida a tudo, é Deus. Sem essa paramátria, não existe alma. Sem alma, não existe corpo sutil, nem grosseiro, ou seja, não existe atividade. Então, o primeiro é Deus. Falou, a pessoa deve ver que paramátria, que está dentro do coração, é a causa suprema da ação. Isso tudo é importante saber. Qualquer ação que a gente faça, essas cinco coisas aqui, principalmente paramátria, que sanciona essas atividades. Fazendo isso, a gente vai ficando livre de falso ego, de considerar que fez alguma coisa. Fiz alguma coisa importante. Sou grande pessoa, sou grande homem, sou grande devoto. Caso de mulher, sou uma grande mulher. Sou isso, sou aquilo. Fica livre disso. falso ego. Na verdade, a gente é alma individual, pequena, insignificante, mas que tem a potência de servir, amar a Deus, ser feliz perto dele. Isso é o real ser. Qualquer outra coisa que a gente pensar, eu sou, eu sou, tudo é fruto do falso ego. Isso leva à ignorância. A real posição é que a gente é simples e pequeno, eterno servente de Deus. Toda entidade viva é isso. Mesmo aqueles que sabem e os que não sabem, sabendo ou não sabendo, todo mundo é isso. Qualquer coisa que a gente pensa fora disso, se deve ao falso ego, ignorância. Porque mistura. Acho que o corpo é o eu. Esse é o primeiro ensinamento do Bito. A gente não é o corpo, o material. O corpo material significa materialismo. Materialista pensa que ele é o corpo. A gente é espiritualista e deve tentar entender. A gente é alma. Individual, insignificante, infinitesimal, pequena. A natureza é servir e amar a Deus. Essa natureza está coberta pelo corpo sutil e grosseiro. e para reviver ela é necessária a prática de Bach. A ênfase na prática de Bach no dia a dia. Fazer os trabalhos de acordo com as escrituras, apropriada, obrigatória na situação, mas a ênfase reviver isso. Revivendo isso, aquele falso ego anterior é eliminado. O real ego é acordado. Que é realmente a pessoa perceber que ela é a terra servente de Deus e pronto. Só isso. Fazendo isso, ela vai ser pacífica. A real posição dela. Qualquer outra posição é falsa. Falsa, ilusória e temporária. Vão sonhos. Qualquer segundo pode acabar. A morte do corpo acaba toda aquela ilusão. não existe. Não é real, muito menos eterno. Simplesmente temporário, devido ao falso ego, a gente pode pensar. O real ego, que é a realidade, a gente é alma espiritual. Fazendo isso, através de Bach, percebendo, a gente começa a sair da ignorância. Começa realmente a respeitar os Vaisnava de maneira adequada. Progredir na prática de Bach. Aí sim, começar a entrar em Bach e Yoga. Esse ensinamento que não é o corpo está relacionado com Gnana Yoga, Sankh Yoga, nem Bach e Yoga. Esse é o primeiro ensinamento que a Krishna mandava para Arjuna. Arjuna estava do outro lado, tinha que matar os parentes e amigos. Então, ele estava relutante de cumprir o dever. Ele estava pensando que o corpo era o eu. Então, o Krishna já destrói isso, já fala, ninguém aqui é o corpo, é ilusão. Então, já corta essa atadura de Arjuna. Ele estava se lamentando por apegos corpóreos, pensando que parente era o corpo, ele era o corpo, tinha alguma relação sanguínea. Pôs por Arjuna nessa condição para a gente entender esse ponto, ninguém é o corpo. Isso é temporário e não é real. Todo mundo é irmão, filho de Deus, seja estar no animal, planta, todo mundo é entidade viva, criado por Deus e servente eterno dele. Isso é a realidade. qualquer outra vem de acordo com o falso erro de considerar que é o corpo. Por isso que Arjuna foi posta nessa condição extrema. A gente tem que matar parentes e amigos do outro lado. Nesse motivo. Primeiro ensinamento do Gita é esse. E todo problema vem por causa desse falso erro considerar que é o corpo. Vem apego, vem ira, vem desejo por riqueza, vem trabalho, dia e noite, igual asmo, vem ansiedade, vem lamentação de não ganhar o que está desejando, só miséria. devido a esse falso erro. Mas aquele que não tem isso vive simples sem problema. Não tem problema para ter. Nada de ficar desejando mais que uma coisa simples e já tem nenhum problema. O primeiro ensinamento do Gita é esse. essa percepção vem se a gente pratica Baxi de maneira séria, adequada e séria, não de qualquer jeito. Se a gente pratica realmente Baxi, essa percepção vai vindo gradualmente. Se a gente conseguir alguma coisa nessa vida nesse sentido, já é fácil dentro desse caminho, já garante que na próxima vida continue o caminho. e se não consegue nem isso, então na próxima não tem nenhuma garantia. Aonde que vai, para qual lugar que vai e nem qual corpo vai nascer. refletir. Pergunta aí. Dúvida. não, Prabhu. 17 vai ler, pode ler. A pessoa que está livre do ego de se julgar o atuante e cuja inteligência não está apegada aos frutos de suas atividades, mesmo que mate algum ser vivo, na realidade não mata e nem é atada pelos resultados de suas ações. Bava Nuvada Quem então tem inteligência purificada e quem realmente vê? Em resposta a isso, Sri Bhagavan fala este verso, começando com Aquele que não possui o falso ego de ser o atuante não se apega ao pensamento. Isto é agradável, isto não é agradável. Portanto, ele não fica atado pelos resultados do karma. O que mais posso dizer a este respeito? Seja o trabalho que ele realize, auspicioso ou inauspicioso, na realidade, ele não é o executor deste trabalho. Desde uma perspectiva material, pode parecer que ele mata estas pessoas. Mas da sua própria perspectiva, ele não faz, porque não é motivado por desejos egoístas. Portanto, ele não fica atado pelos resultados do karma. Você vê, assim, numa situação de Arjuna aqui, era guerra. Ele era Kishatra. Classe militar e guerreira, tinha que matar. É dever, proteger, Dharma. Hoje ainda tem essa cultura. O Shia Islã. Na Índia também teve isso. Se alguém tem essa consciência, ele não incorre em nenhum karma. Porque não é motivado por desejos egoístas. Então, isso é o que conta se vai pegar o karma ou não. Depende da mentalidade interior daquele que mata alguém em uma guerra. O Brasil não tem muita cultura disso. Então, quando tem guerra, todo mundo pensa que todo mundo está errado. Todo lado. Ela não entende sobre isso. Mas aqui é claro. Quem que está livre de ego, considerado atuante e sem apego aos frutos, mesmo que mate numa guerra, na verdade não mata e nem é atado pelo resultado daquela ação que é matar outra pessoa. Ela não pega nenhum karma com isso. Se ela não é motivada por desejos egoístas, sabe que só está ali por dever e para proteger alguma coisa digna, principalmente Dharma ou religião ou princípios religiosos. Alguém faz isso e não pega nenhum carro. Depende muito do humor interior daquele que mata. O Christian está falando que a Arjuna ia ter que matar a gente na batalha. O Gita é falado antes da guerra. E a Arjuna estava relutante a matar, pensando, considerando que ele era o corpo. Do outro lado tinha gente que também era o corpo. Ele incorreu em pecado, matando alguém. O Christian está falando assim. Você está ali, se alguém está livre do ego, considerado atuante. Ou seja, o Christian estava falando para ele fazer isso. O próprio Paramatma estava na frente dele, bagavando-se o Christian, falando. E a inteligência não apegada aos frutos, mesmo que mate, na verdade não mata ninguém. O Christian falou isso para a Arjuna, para incentivar ele a cumprir o dever dele. Na guerra. E antes do Gita, Arjuna queria lutar. No Gita, o Christian vai instruindo, explicando por que ele deveria lutar. Tanto de acordo com o Arnachandar, o material, quanto pelo espiritual. Nos dois pontos de vista, Arjuna tinha que lutar. No contrário, se ele corresse ali, aí sim ele incorria em pecado. Era o contrário. Se ele agisse na batalha, e matasse, ele ia fazer o Dharma dele, ia ser correto. Se ele saísse naquele, não, tudo é ruim, não deu a fazer nada, vou embora. Aí sim ele incorria em pecado e miséria. Isso é muito difícil. A gente vê no Ocidente. Pessoalmente, no Brasil não tem guerra, não tem essa cultura de proteger alguma coisa, digna. Então, pouca gente compreende isso. Mas isso é... Nas culturas antigas, fica bem claro que sempre foi necessário proteger alguma coisa. Então, essa cultura, todo mundo sabe a importância disso. É questão de cultura também. Isso é normal. No mundo material, sempre tem guerra. Dependendo da posição social da pessoa, ela deve lutar para proteger seu povo, sua dignidade, ou, no caso, princípios religiosos. É dever dela fazer isso. E se ela faz com essa mentalidade, mesmo que ela mata no campo de batalha, ela não tem que pegar fruto nenhum. Não vai incorrer em pecado com isso. Vamos lá. Prakashika Vriti Aqueles que se conhecem como sendo subserventes de Parameshwara e que realizam seu trabalho sem um desejo de coer os frutos e sem o falso ego de ser o atuante, são certamente inteligentes. Os resultados do karma não os prendem. Shilila Bhaktivinoda Thakura interpreta Krishna dizendo Orjuna, você estava iludido sobre esta batalha apenas devido ao seu falso ego. Se estivesse compreendido que os cinco fatores descritos são a causa do karma, você não estaria tão confuso assim. Portanto, as pessoas cuja inteligência não é coberta pelo falso ego de ser o atuante não mata mesmo que mate toda a humanidade. e, portanto, não são atadas pelos resultados de tal matança. Mesmo que mate toda a humanidade, não é atada pelo resultado, dependendo da consciência interior dele. Então, a senhora, o senhor falou, né, agora, é que agora o senhor deu o exemplo de guerra, mas acabou falando, né, se eu entendi direito. Se for para defender a sua dignidade, a sua família... Também, se alguém chegar na sua casa e quiser roubar as coisas da sua casa e maltratar os seus familiares, você acha que, de acordo com a escritura, você deve correr e deixar isso acontecer? Ou você deve tomar atitude? Eu acho que eu deveria tomar uma atitude. Claro, isso é óbvio. Isso é óbvio. Mas eu não estou apegada a essa família? Depende da... Nesse caso, mesmo se estiver apegado à família. Porque do outro ia ser ignorância. Paixão é melhor do que ignorância. Ah, tá. Como que alguém ia fingir desapego e falar, ah, não, eu não estou apegado, então deixa acontecer. Pior ainda. Bem pior. E essa situação é... A pessoa está de defesa. De defesa, né, ninguém... A pessoa está defendendo, mesmo materialmente falando, não sei, nesse caso, religioso, ela está defendendo. Não vai... Não correr em pecado com isso. Se ela estiver defendendo a própria família, vai correr em pecado. Se não, não existiria polícia. Existia baderna total na sociedade. Alguém rouba alguém policial, vê ele, deve ir lá e tomar atitude. Se ele ficar só vendo, ah, não vou fazer nada, o que iria virar a sociedade? Deus não... Não gosta de baderna. Muitas vezes é necessário. Para defesa, a pessoa não pode estar errada. Muitas vezes, um está certo e o outro está errado. E aí tem guerra. Às vezes, os dois estão errados. Às vezes, um está errado e o outro está certo. Muita gente julga aí toda guerra, os dois estão errados, porque não compreendem a história. Muitas vezes, às vezes, um está certo e o outro está errado. O que está certo vai cumprir o dever e não vai pegar o carmo. O que está errado vai pegar a carmo. É isso que vai ver com Deus, de acordo com a intenção interior. Isso é bom senso, né? Alguém está estuprando o filho ou a filha. Ela vai ficar olhando? Ah, estou desapegado da família. Não. Polícia é essa. Se ela não fizer nada, ela vai incorrer em pecado grave. Aí sim, ela vai incorrer em pecado. Muitas vezes, é só usar o bom senso. Aqui falou, nem se mata toda a humanidade. Se tiver essa consciência, que não é o atuante, nem é coberto pelo falso ego, mesmo que mate toda a humanidade, não vai ser atada pelos resultados dessa matança. O que a gente não falou, Arjun, você está iludido apenas devido ao falso ego, de considerar o Arjun. Estava pensando, eu vou ter que matar. O falso ego, de achar que só ele ia fazer aquilo. Quando o próprio Paramahansa, Krishna, estava instruindo ele a fazer, ele estava presente na frente dele. o próprio Paramahansa, está no coração de todo mundo, estava na frente dele, muito como Krishna. devido ao falso ego, ele estava iludido, falando, eu não posso fazer isso. Se você tivesse compreendido esses cinco fatores, esses que são a causa, você não estaria tão confuso assim. Se ele compreendesse a diferença da alma, corpo, paramêxtra que sanciona, não ia estar tão confundido assim. Quanto mais a gente percebe essas coisas, menos iludido a gente fica em qualquer atividade. Essa aqui, Arjun é essa, mas na vida, em qualquer atividade, serve. Isso aqui que está falando. Arjun é porque ele era guerreiro, estava na guerra. A gente é outra situação, mas serve isso também. Tem ilusão só de a gente considerar que é o corpo vem do falso ego. E qualquer atividade que fazer, tem o fruto, do mesmo jeito. esse falso ego é eliminado através da prática humilde e tolerante. Lendo as escrituras, escutando, associando, pelo menos com quem pratica, sinceramente e seriamente, escutando com fé, fazendo perguntas, recitando orações, recitando marromanta, invocando misericórdia de cima, no tom de humildade e tolerância. Dessa maneira, essas coisas podem vir. É o falso ego vai embora, que eu sou isso, sou aquilo. É a consciência de que a gente é eterno servente de Deus, né? o principal da vida é servir e adorar a Deus. A gente realiza um pouco isso, automaticamente vem afeição por todas as entidades vivas, não só humanos, mas também animais, vegetais. Ou seja, toda entidade vive de forma pacífica. Mesmo se alguém criticar a gente, ou zombar, ou criticar, ou agir com ignorância, a gente tolera. Sem agir de de novo, revanche, não. Tolera e continuar a prática. Isso é possível através de barcos. É possível. Quanto mais a gente progrede, mais isso fica possível. a paz fica contínua, sem interrupção. Se vem o falso ego, aí começam todos os problemas, surgem daí, o Cristo fala ali. Do falso ego vem todos os problemas. Considerar que é o corpo, vem todos os problemas. Do esquecimento de Deus, vem o esquecimento da alma, que é a servente de Deus. Desse esquecimento vem que a gente é o corpo. Nesse pensamento de falso ego que a gente é o corpo, surgem todos os problemas da vida. Todos eles. É engajado sempre em atividades materiais. Problema disso, problema daquilo. Sem pensar em nada espiritual. É materialismo. Materialismo produz só miséria. em todos os sentidos. O primeiro problema a ser resolvido é esse. A gente não é esse corpo material. Se você pegar as aulas do sonho preocupado, não sei se todo mundo já viu, mas deve ver. Ele deu a base, foi o primeiro a vir para o ocidente. para quem está começando, é a base, ele formou a base do Vais Navis. Deve ver todas as aulas que estiverem em português, sem tradução. O que ele mais repete é isso. E não somos esse corpo material. Repete centenas e milhares de vezes isso. Ninguém é o corpo material. Isso é o primeiro a coisa. De ficar livre do falso ego de achar que é o corpo material. A partir daí a gente pode começar a entender alguma coisa espiritual. e esse corpo é composto de elementos material, terra, água, fogo, ar, ar e éter. Tudo material. Ele não tem nada espiritual nele. A gente acha que a gente é o corpo, a gente é materialista. É ficar pegando as coisas materiais. e isso traz problema nessa vida e na próxima. A gente tenta ir por esse caminho espiritual, a gente resolve o problema nessa vida, em paz nessa vida e ainda na próxima. Dois caminhos diferentes. Nos vemos se chama preia e estreia. Preia é o caminho material. Estreia é o caminho de satisfazer Deus e a alma. deve ver como o Gurudeu fala, pôr a mão no coração e ver qual é o principal que a gente está pensando da vida e que a gente realmente acha principal da vida um ou outro. Todo mundo pode pôr a mão no coração e ver. E o problema é não ter a realização estudar, tentar ler um texto assim e acabar perguntando com a mente. que é um problema também não ter realização e tentar entender com a mente só e acabar fazendo conclusão por isso é que pergunta. Se não perguntar vai entender como. Encaro. Se alguém não perguntar ele vai entender como. Talvez tudo errado. Provavelmente. Mas você está falando que não é bom perguntar? Não, estou falando que é bom perguntar. dezoito. Dezoito. O conhecimento, o conhecível e o conhecedor constituem os três ímpetos para a execução do karma. O instrumento, a atividade ou a gente formam a base tripla da ação. Linco, vai ver. Posso ler, Tabu? Bavanu Vada. Portanto, na opinião de Shiri Bhagavan, sanyasa ou renúncia no modo de bondade é instruída aos yin. Para os devotos, no entanto, a completa renúncia do karma yoga é recomendada. No Shiri Madhya Bhagavatam 11.11.32, Shiri Bhagavan diz ó Udhava, aqueles que abandonam seus deveres ocupacionais, como descrito por Linco, nos Vedas, tendo analisado cuidadosamente os aspectos positivos e negativos da ação piedosa e pecaminosa e que então se ocupam em me adorar são são de fato fatamã. Acho que você põe o microfone um pouquinho afastado, mas fica melhor. Ah, então vou diminuir aqui. Vê se melhorou para a boca. Os melhores entre os homens. Shira Shidara Swami explicou o significado deste verso como se segue. Aqueles que realizam a minha adoração abandonando completamente seus deveres ocupacionais conforme instruído por mim nos Vedas são os melhores entre os homens. Melhorou para Burna o som? Mais ou menos. se afastar um pouco o microfone fica melhor. Deixa eu ver aqui como que eu posso é que eu estou com o fone de ouvido mas eu não sei como que eu consigo aqui. Vamos lá. vamos lá. Vamos ver se melhorou agora. Melhorou. Aqui surge uma pergunta. Se alguém abandona seu dever ocupacional prescrito devido à ignorância ou à propensão ateísta será que ele ainda deverá ser considerado satamã ou melhor entre os homens? Em resposta Shiri Bhagavan diz não aqueles que são satamã entendem que qualidades favoráveis como pureza de existência resultante da execução de atividades religiosas deveres prescrito de acordo com Varna e Ashama bem como as discrepâncias causadas pelas negligências de trás de atividades distrair a pessoa de meditar em mim distrai a pessoa de meditar em mim aqueles que entendem isso são satamã eles possuem assim tem aquele tipo de renúncia e está falando se alguém abandona os deveres ocupacionais como instruindo por Cristo nos veja são os melhores entre os homens ou seja para adorar a Cristo para adorar a Cristo a pessoa pode abandonar deveres ocupacionais ou sociais se ela realmente for adorar a Cristo mas se ela fizer isso devido a ignorância ou propensão ateísta aí vai ser o contrário daquilo aí ela não vai ser considerada o melhor entre os homens mas sim o pior aparentemente pode ser a mesma coisa alguém pode ir morar no tempo por exemplo um pode ir para adorar a Krishna praticar a Bhakti tentar progredir em Bhakti o outro pode ir para lá só para fugir dos problemas e ficar comendo e dormindo então um vai ser considerado melhor entre os homens o outro não o outro vai ser aqui propensão ateísta e ignorância são duas coisas diferentes isso a gente vê muito um psicólogo chama dá o nome para isso que ele chama de espiritual bypass significa uma fuga espiritual que muitos praticantes tem isso no ocidente principalmente quando vai para o oriente ele arruma a prática de ouro até de baixo como simplesmente uma fuga para sair dos próprios problemas dos deveres não é porque ele está querendo adorar a Deus realmente não, ele está querendo fugir só uma coisa é largar as ocupações para adorar a Deus praticar a baca a outra é fugir da situação só devido a falta de respeito pelas práticas religiosas ou então ateísmo que é o que a gente vê alguém pode ser interiormente ateu externamente fingir que é devoto comer e dormir de graça ou para ganhar coisas materiais com roupa de devoto por exemplo internamente pode ser ateu tem muito desses casos por aí tanto é que ele passa os anos passa os anos a realidade depois aparece e larga a religião e volta vai para a consciência real da verdade aparece isso acontece muito são duas coisas diferentes abandonar deveres ocupacionais para adorar a Deus e simplesmente fugir dos próprios deveres para fingir estar adorando a Deus duas coisas diferentes vamos lá eles eles possuem a firme determinação de que tudo pode ser alcançado através de Bhakti a mim e eles se dedicam exclusivamente a minha adoração abandonando todas as outras atividades religiosas as palavras Dharma Satyaya no verso acima do Shirmat Bhagavatam 11 11 32 não significa simplesmente abandonar os resultados do Dharma mas sim abandonar o próprio Dharma deve-se entender que não há discrepância envolvida em abandonar os resultados do Dharma esta é a opinião dada nas declarações de Bhagavan e é apoiada por aqueles que as explicaram as Guianas certamente depende da purificação do coração Guiana Guiana seja o bom entendimento sobre o que é real e o que é falso Guiana certamente depende da purificação do coração a execução do Skama Karma a desinteressada execução da ação prescrita para alcançar o Guiana capacita a pessoa a alcançar diferentes níveis de tal purificação e o Guiana aumenta na proporção da pureza do coração não há outra maneira do Guiana aparecer portanto é imperativo até mesmo para o Saniase praticar o Skama Karma para que o Guiana apareça em seus corações por isso é que para a gente praticante de Bhakti não é aconselhável deixar o Varnashu andar ou as práticas religiosas comuns sociais do contrário sem base ninguém pode progredir não é aconselhável a gente está em tal estágio agora eu vou abandonar tudo vou sair pregando aí pelo mundo e não vou preocupar com nada onde dormir onde comer aí provavelmente no Brasil principalmente até morre de fome no meio da rua com frio religião outra quem vai dar alguma coisa ou pensar então vou fazer isso e vou ter a posição e começar a iniciar os outros não é não está salvo então aquilo também vai ser ignorância então isso é até para sanear é necessário praticar nesse cama carro muitas vezes tirando claro os atiários da seção discipular que não são saneados são transcendental aparentemente eles vêm na forma seja de raça ou saniás mas na verdade são eternos associados de bagabão nítia sida parikara eles são almas perfeitas associadas eternas ele vem aqui passar tempo seja casado seja saniás é só de passar tempo eles não são nada disso são eternos associados de bagabão por isso que não é aconselhável largar as atividades pesquitas nas escrituras antes de alcançar aquele estágio deles é bem elevado aí como que ele deve fazer isso nesse cama carro sem desejar os frutos dando ênfase para a prática de black ouvir recitar e associar com o devoto isso é o principal e se tiver que fazer alguma coisa sem desejar os frutos fazendo isso é favorável para baixo se alguém larga isso simplesmente ah não vou fazer nada disso não vai ser desfavorável para ele não vai ser ideal aquilo é necessário para purificação do coração simplesmente abandonar tudo não vai purificar o coração só por abandonar tudo as impurezas vão continuar ali mas através da prática de bacto e da ação desinteressado o coração é purificado e aí gana vem saber que não é o corpo que a gente é alma espiritual aí compaixão vem amor por Deus vem na mesma medida compaixão pelas entidades vivas vem amor por Deus amor pelo próximo para o Parnabí ame-te ame o seu próximo a ti mesmo isso vem junto com o amor desenvolvimento do amor a Deus como que vem isso através desse processo atividade desinteressada purifica bastante o coração se for realmente desinteressado aí o gana vem conhecimento de que a gente não é o escopo quem é Deus quem é o nosso real ser através de bacto tudo vai vindo também da ação desinteressada quando tiver que fazer alguma coisa no mundo material isso vai vindo gradualmente essas purificações aí com o gana mais purificação vem com esse entendimento quanto mais o coração é purificado mais paz vem menos problema a gente tem mais paz vem mas como que vai vir praticando bacto da maneira correta associando como vai estar melhor que a gente dando associando de maneira adequada com eles se for mais elevado respeito afeição e amizade se for do mesmo nível amizade se for inferior afeição amizade com compaixão dessa maneira e orando com misericórdia seguindo as escrituras perguntando o que deve fazer de acordo com as escrituras que não deve fazer tal situação ler a escritura sozinho ninguém vai saber o que fazer deve perguntar sempre nessa guia das escrituras de devoto alguém pode progredir e aí toda essa pureza de coração vai vindo gradualmente esse é o caminho o único caminho alguém que realmente quer purificar existe outro né isso que é raro alguém entrar nesse caminho nem todo mundo está disposto a ficar sob a guia de alguém e ser regulado pelas escrituras nem todo mundo está disposto a isso se alguém está disposto a isso ele vai ser purificado aí esse vai conseguir paz no começo pode ser difícil a gente não fala no começo é igual veneno depois vira neca se alguém pensa não devo fazer eu vou fazer de acordo comigo pra que ficar vendo aqui o que vem na minha cabeça eu vou fazer não preciso pra que outros devoto perguntar eu mesmo sei aí no começo pode ser nécta no final vai ficando veneno contrário esse é o caminho a gente quer auspiciosidade o guita dá todos os detalhes aqui pra gente ele tem tudo aqui nesse esse único livro tem tudo aqui a nossa vida ficar auspiciosa e escutar da maneira adequada com fé e tentar o máximo a vida fica auspiciosa eu tenho a gente não tá Júlio entendeu ninguém nada ninguém dúvida não pegue Tchau 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare 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 Rama Hare Rama Amarama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Tchau, tchau. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto